olá pessoal do canal terra bonita oficial estou aqui no supermercado da cidade é que eu vou mostrar pra vocês aqui algumas plantas aqui que a gente achou bonito e eu vou estar com o pra vocês aqui a gente está os bonsais a coisa mais linda esse bonsai aqui que é o bonsai bonsai ximpaco ximpaco e aqui tem outro bonsai aqui que é o que é a tuia jacaré eu tô pensando em levar esse aqui ó e tem outros bonsais também tem esse aqui deixa eu ver o nome desse aqui acho que isso aqui deve ser a holandesa que tirou chover a ximpaco aí tem essa tuia que a gente que atua ouro a coisa mais linda sato e aqui ó cada uma dessa que está saindo 25 e 79 também tem esse bom site de pé de romão e já tá aqui ó até com algumas romãs a coisa mais linda aqui ó aí tem essas plantinhas aqui também deixa eu ver se citar que o nome tá aqui tem o cacto esse cacto aqui tá 36 e 99 quase 40 reais então tá muito bonito eu vou então bolsar um bom sozinho que dia de amor aqui também acho que eu vou levar esse aqui ó faz tempo que eu queria um deles que é o bonsai tuia de jacaré e só tem esse sinal que tá saindo bastante aqui fora as calanchoei ó a calanchoei tem de todas as cores aqui ó tem aquela amarelinha coisa mais linda tem a rosa aqui que bonita aqui ó tem a branca tem essa aqui ó amarela a coisa mais linda gente as calanchoei ou flor da fortuna aqui também tem as orquídeas ó essa aqui orquídea simbide o presente está saindo 41 e 49 até o motos aqui amarela a coisa mais linda e aqui no supermercado aquele por a não tem essas folhagens também aqui ó que essa aqui é a planta de boia a verde né 3299 elas são pendentes theCUBE eu não posso fazer acho que não há coisa mais linda o 1993 E aí o e aí o